A Unidade de Cuidados Continuados Integrados, Maria José Nogueira Pinto, vai ter um aumento de 12 camas. Em funcionamento há 4 anos, a unidade situa-se na Aldeia de Juso, em Cascais, e pertence à Santa Casa da Misericórdia de Lisboa. A falta de camas nos serviços de saúde é uma carência há muito detetada no Conselho. É um dia histórico, porque de facto Cascais não tinha nenhuma oferta a nível dos cuidados continuados, quer de curta, quer de média e longa duração. E aqui estamos a falar das primeiras 12, de 107 que já estão assinadas por despacho e com compromisso de serem reforçadas em mais 400. Tão logo nós tínhamos também capacidade, que já estamos obviamente a tratar disso, de realizar investimento em equipamentos que permitam ter aqui assim uma resposta, que aí já será uma resposta estável em termos do Conselho. Foram muitos antecessores meus que também lutaram e lutaram para que essa resposta fosse a dar em Cascais. Eu tenho a felicidade de ser agora no meu mandato. A Câmara tem estado a fazer um investimento também em aquisição de património que é do Estado, que estava inerte, que estava parado, que estava sem funções. E com esse património temos estado a induzir que venham outros que façam esse investimento para que possamos ter uma resposta cada vez maior, quer seja pela Rede Nacional de Cuidados Continuados, quer seja também a nível de privado. E que tem uma vantagem é que os que estarão na Rede Nacional de Cuidados Continuados, portanto subsidiada pelo Estado, terão a garantia de terem a mesmíssima qualidade que terão aqueles que estarão pelo setor privado. Legenda Adriana Zanotto